Olá vocês, mais um vídeo de Fortnite e hoje eu vou ensinar vocês como fazer o Fortbyte que saiu hoje Mas antes já peço que você já se inscreve aqui no canal porque todos os dias eu tô trazendo desafios pra ajudar vocês Então já se inscreve aqui no canal porque todos os dias eu vou ajudar vocês E também já deixa seu like, põe seu like ajuda muito a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não viu E se você tem Instagram, segue no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição do vídeo Bom galera, hoje eu estou gravando antes do Fortbyte ser liberado, pois já sei a localização e já tô passando essa localização pra vocês aqui no vídeo E lembrando que esse vídeo tá sendo lançado junto com o Fortbyte, beleza? Você lançou o Fortbyte, lancei o vídeo aqui pra vocês Bom galera, o local desse Fortbyte fica nas Torres Nel, bem na parte que eu estou marcando aí no mapa Então marque no local exato que eu estou marcando, para vocês não terem nenhuma dúvida Não precisa ficar revendo o vídeo várias e várias vezes pra saber o local de onde cair, beleza? E esse Fortbyte fica dentro do stand de banana, lá nas Torres Nel, beleza? Então é só você entrar ali dentro desse stand de banana que você já vai encontrar o seu Fortbyte Só que esse Fortbyte vai tá bloqueado e pra desbloquear ele você tem que ter equipado nas suas costas a capa nana Isso mesmo, a capa de banana que você libera ao concluir 40 Fortbytes Concluindo 40 Fortbytes você já libera essa capa nana, tá ligado? Que é essa capa de banana e você já equipa ela e vai lá no local pra pegar o Fortbyte